Oi crianças do pré a dois da profialine, tudo bem? Hoje eu trouxe uma proposta super legal para vocês, que tal nós transformarmos em gotinhas de gratidão após ouvir a história da gotinha de orvalho? Prepare-se, olha essa fantasia que legal, a do arco-íris não, mas as das nuvenzinhas com as gotinhas, super fácil, pode fazer com papel, olha essa gotinha, pode ser feita em papelão ou papel, não precisa ser tão grande assim, mas recorta uma gotinha maior e depois tira o buraquinho do rosto da criança. Olha essas, um tecido branco e várias gotinhas azuis coladas no tecido branco, um lindo figurino de gotinha. E outra muito mais simples, que tal uma roupa azul para se tornar uma gotinha da gratidão? Super, hiper, muito fácil de fazer. E olha só, essa é uma maquiagem azul, pode fazer gotinhas no rosto, pode colocar alguma coisa azul no cabelo e se transformar numa linda gotinha de gratidão. Os meninos usaram boné, umas gotinhas desenhadas no rosto, tudo isso muito, muito fácil. Olha só, uma tiaria de gotinha feita de bolinhas de papel, só amassar as bolinhas em formato de gotinha e colocar na tiara. Muito legal! Oi, crianças, tudo bem? E aí, vocês gostaram dos figurinos que a Prof. Aline separou para vocês? E eu sou a Prof. Aline vestida de gotinha de gratidão. Olha, essa é a fantasia que a Prof. fez para vocês. O Prof. arrumou o cabelo meio maluco, colocou uma maquiagem azul igual uma gotinha de gratidão e pegou um tecidinho azul e se enrolou. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês usem o que vocês têm em casa para criar um figurino de gotinha da gratidão. Vocês vão agradecer à Secretaria da Educação. Cada turma ficou responsável por pegar algum segmento da sociedade que não parou durante essa pandemia. Vocês vão ser responsáveis por agradecer àqueles que cuidam da nossa escola. Não se esqueçam, falem coisas do coração e coisas muito bonitas para agradecer àqueles que cuidam da nossa escola com muito carinho, tá? E hoje, eu, Gotinha da Gratidão Prof. Aline, vou fazer um agradecimento para vocês. Esse agradecimento vai para vocês, crianças e famílias que têm feito tudo, o possível e o impossível, para realizar as atividades e participar de todas as interações no grupo de WhatsApp, certo? Beijo da Prof. Aline. Sou muito grata por ter vocês na minha vida. Beijo, tchau, tchau!